E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes de UFC galera Então rapaziada, hoje vamos falar sobre um vídeo que um inscrito me mandou lá no Instagram Pra quem ainda não segue é arroba malfrãofc Segue lá mano porque a gente pode ter um contato mais direto no Instagram Esse vídeo vem ganhando bastante repercussão nas redes sociais nesses últimos dias Até o craque, grande estrela do Botafogo Kisuke Ronda comentou sobre esse vídeo E hoje nós vamos ver do que se trata esse vídeo juntos Eu e você cara, então já vai deixando o seu like aí embaixo que é muito importante E também se inscreva no canal e divulgue pra todos os seus amigos Estamos quase chegando a 100 mil, falta pouco mais de mil inscritos Então cara, se inscreve aí porque é muito importante E agora sim, bora ver esse vídeo aí Aí rapaziada, parece que é o aniversário aí de uma criança botafoguense, Ana Luísa Tá escrita ali no bolo Os familiares deram um presente pra ela, vamos ver o que que é É uma camisa do Flamengo mano Olha a reação da criança velho Pelo amor de Deus Só de ver a camisa do Flamengo, olha isso cara Querendo rasgar a camisa e tudo, jogou fora Isso aí é botafoguense raiz aí E aí os familiares ainda provocando a criança, chorando que tá em desespero mano Foi isso É cara, pelo amor de Deus hein velho Aniversário todo do Botafogo, a criança com a camisa do Botafogo E o sei lá, pai, mãe, tia, familiares ali Deram uma camisa do Flamengo de presente pra ela E a criança entrou em desespero Só de ver aquela camisa já começou a chorar cara Ficou revoltado Eu achei aqui uma matéria explicando um pouquinho mais sobre o que acontece nesse vídeo Dando os detalhes e eu vou ler aqui junto com vocês Viralizou na internet o vídeo de uma criança botafoguense Recusando uma camisa do Flamengo e a jogando no lixo A pequena Ana Luisa completou 5 anos E teve sua festa com o tema de Botafogo Porém, quase teve seu aniversário estragado pelo indesejado presente A menina comoveu o craque Honda É rapaz, como eu disse pra vocês Deram de presente de aniversário pra ela uma camisa do Flamengo Sabendo que a criança é botafoguense cara Será que queriam que ela virasse a casaca? Vamos seguir aqui vendo a matéria O astro japonês do Botafogo retweetou o vídeo E escreveu em inglês Eu amo essa garota Aí então ela fez um vídeo agradecendo Honda e tudo mais Mostrando que era realmente botafoguense E o Honda escreveu uma nova mensagem E fez até um convite a ela Abre aspas Vou fazê-la visitar o estádio quando a Covid-19 se acalmar Prometeu Honda E foi isso né rapaziada É bom até as vezes você ver que existem crianças com mais senso do que pessoas adultas Que trocam de time como se fosse trocar de camisa Mas eu tenho certeza cara Que essa criança aí mesmo Quando crescer, quando virar adulta Quando começar a entender realmente da vida Não vai trocar o Botafogo por nada Se quando criança apenas ao receber uma camisa do Flamengo Já ficou o pé da vida assim Imagina quando crescer hein cara Mas é como eu sempre digo família Você escolhe um time Você ama aquele time Você torce pra aquele time Independente se ele está ganhando Se ele está perdendo Você não vai trocar o time por nada Ainda mais por um rival Como tentaram fazer com ela Dar uma camisa do Flamengo Tá ligado mano E essa aqui é a graça do futebol Você torcer pro time Independente do que está acontecendo Você sofrer com o time Você ficar feliz com aquele time de futebol Essa é a graça do futebol Senão não teria graça nenhuma cara Você vai sempre torcer pro time que está vencendo Você vai ficar pulando de galo em galo Tá ligado Porque um momento um time mais forte Outro momento é do outro time Sempre foi assim a história do futebol Mas é isso cara Parabéns aí a Ana Luíza Que decidiu não trocar Não virar casaca Tem que ser assim mesmo Independente do time que você torcer Se fosse uma criança flamenguista Também ganhasseu a camisa do Botafogo Eu acho que também não trocaria de time Mas já comenta aí embaixo a opinião de vocês O que vocês acharam dessa atitude É cara Dando aula aí em vários marmandes Que viram a casaca por qualquer coisa E galera Se vocês curtiram esse vídeo de hoje Querem mais vídeos assim aqui no canal Deixa o like Que é muito importante Se inscreve no canal Ativa o sininho Vou ficando nessa Por hoje é isso Grãs praça do Francesco É nóis E fui